E aí galerinha da TV Osasco, aqui quem fala com vocês é o maestro Céu Azul da companhia Ministros do Riso. Estou aqui para dar para vocês algumas dicas sobre como sorrir e serão 10. A primeira é abra os olhos quando acordar de manhã, olhe para sua janela e veja o sol e sorria, porque o sol está te iluminando, se estiver chovendo melhor ainda. Dica número 2, olhe para as nuvens, se elas estiverem nubladas também agradeça e sorria. Dica número 3, se tiver uma plantinha perto de casa na área de serviço, olhe para ela e vejam o quanto ela é boa, linda, maravilhosa. Dica número 4, a mais interessante, inspire o ar e sinta ele passar pelo seu corpo e solte um para fora. Dica número 5, simples e importante, dê um sorriso espontâneo e diga, eu estou bem. Dica número 6, agora você é mais tranquila e mais engraçada, procure alguém da sua casa e peça para alguém fazer uma careta. Tire um selfie com ela e dê risada à vontade, coloque no Facebook, coloque no WhatsApp, onde você quiser. Dica número 7, a mais interessante e mais engraçada, assista um filme de Charlie Chaplin ou assista uma TV e curta bastante. Dica número 8, pegue o seu celular, dê uma chamada de WhatsApp para uma pessoa que você gosta bastante e diga a ela uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Acho que isso é interessante para você. Dica número 9, mande um presente escrito, dizendo, obrigado por você existir para outras pessoas. E a dica mais importante é o número 10, que eu acho mais interessante, mais engraçada e mais maravilhosa de sorrir, porque isso é servir, sorrir com espontaneidade. Ligue para alguma pessoa, ou através do WhatsApp, ou através do Facebook e diga para ela assim, eu sinto sua falta, você é importante para mim. Essas são as dicas para você sorrir. Muito obrigado, aqui é o Maestro Céu Azul dos Ministros do Riso na TV Osasco.